Música O Zika vírus é novo, mas o inimigo é antigo. O Aedes aegypti, além da dengue e da febre chikungunha, também é o responsável por transmitir a doença no Brasil. No esforço nacional de enfrentamento ao mosquito, o Ministério da Defesa mobilizou um grande contingente da Marinha, do Exército e da Aeronáutica para apoiar o combate ao Aedes em todo o país. O uso dos militares foi basicamente porque nós temos uma capacidade de mobilização muito grande, além, lógico, da capitalidade, principalmente nas grandes cidades e cidades próximas à fronteira. Por sorte, nós tínhamos grandes efetivos militares nas regiões do Brasil, onde havia mais doenças causadas pelo vírus transmitido pelo mosquito. Infelizmente, mesmo tendo muita informação hoje em dia, muita gente não sabe, ou acha que uma coisinha não tem nada a ver e pode estar causando problemas. E alguns até sabem, mas faz vista grossa. Então, entrando, acaba vendo e tirando já de uma vez. O Ministério da Defesa e as Forças Armadas participam do esforço de todo o Brasil para combater o mosquito responsável pela dengue, pela chibungunya e agora pelo vírus Zika. Esse esforço é para orientar a sociedade brasileira, orientar as famílias. Sem a participação é impossível obter o combate completo e com sucesso ao mosquito. As ações vêm ocorrendo desde novembro do ano passado. Em uma das etapas, cerca de 220 mil militares atuaram em todos os estados. Cerca de 3 milhões de residências foram alcançadas. Nós visitamos cerca de 2.800 escolas. Fizemos palestras para mais de 500 mil alunos. A melhor maneira é a educação. Então, por isso a importância das escolas, porque se nós passávamos nas ruas de um em um, tem um efeito sim. Mas se a gente passar nas escolas, o efeito vai ser muito maior. Às vezes um aluno conversa com um pai, uma mãe, outro parente. Às vezes 100 alunos conseguem chegar a 300 pessoas, 400 pessoas.